A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. O assunto de hoje é importante e esclarecedor para você que é PCD e está encucado aí por que o meu ICMS não sai, é minha isenção, eu pedi, já está há 60 dias e não sai esse trem. Vou trazer aqui a explicação do que está acontecendo, que está atrasando não só para você, mas para todo mundo que quer comprar carro com isenção, a isenção de CMS. Antes de mais nada, antes da gente continuar nesse assunto aqui que é importante e você precisa saber e compartilhar para que outras pessoas com deficiência também saibam desse assunto, que Deus abençoe sua vida, seus planos, seus sonhos, sua família, tudo que você estiver aí planejando, que Deus abençoe. Se inscreve no canal, deixa seu joinha e não esquece aí de também comentar nesse vídeo o que você acha, depois de entender o motivo, o que você acha que deveria ser feito. Também quero agradecer demais o Fidel Campos, o dono da Évora Isenções, o chefe lá na Évora Isenções, que é o maior escritório de isenções do Brasil. Foi ele que me deu essa informação, está por dentro de todo o sistema e falou, Nelson, é isso que está acontecendo, fui consultar lá na fonte em especialista em isenção. E para você que precisa da isenção de CMS, IPI, IPVA, tudo da maneira mais fácil, rápida e segura, Évora Isenções é o melhor escritório, atende o Brasil inteiro, aqui está de São Paulo, interior, capital. O telefone aparece na tela, mas é uma dica de ouro para você. No primeiro link da descrição, se você clicar lá e preencher o seu nome, você ganha automaticamente 10% de desconto na contratação dos serviços, porque veio do canal Mundo Alto. Então, 10% de desconto é grana, hein? É dinheiro que você vai economizar, então aproveite aí. Um abração, muito obrigado, Fidel, pelas explicações. Bom, o que acontece, gente, é um problema de gestão, de organização, mas no estado de São Paulo. Tem um apresentador que eu assisto diariamente aqui, o programa Pânico, e o Emílio Surita, é um mestre da comunicação, e ele tem uma frase que resume mais ou menos isso. Fala que o grande problema da burocracia é o burro com iniciativa. É a pessoa que não sabe fazer, mas ela tem iniciativa. Não, vamos fazer, vamos mudar aqui. E o burro com iniciativa acaba fazendo um negócio que atrapalha muito mais do que ajuda. E ele diz que burros com iniciativa são muito frequentes na política, na gestão pública, né? E por isso que tudo é muito mais complicado. Pra você entender, como funcionava, há até um tempo atrás, pra você conseguir a isenção de CMS? O processo você sabe, né? Você faz o pedido da isenção. Você, pelo seu CEP, tá? Então, por exemplo, eu moro aqui em Americana. Se eu fizesse o pedido, pelo meu CEP, eu era transferido, o meu pedido, a solicitação, ia ser transferida pra um posto fiscal da Secretaria da Fazenda, mais próximo da minha casa. Poderia ser Campinas ou Piracicaba. Eu tô aqui no meio, entre as duas cidades. Na mesma distância, praticamente, entre Campinas e Piracicaba, tá? Então, se eu peço por aqui, só transferido pra uma dessas duas regiões. E aí, todo mundo era assim. Você pede perto, baseado no seu CEP, eles transferiam pra um posto fiscal. E o posto fiscal tinha alguns que eram 10, 15, 20, 30 dias, dependendo da população ao redor, né? Mais serviço, menos velocidade tinha. Mas tava ali nos seus 30 dias, né? No máximo, estourando pra ter a isenção. Era coisa de 15 dias, já saía, tá? Aí, não sei quem, mas aparece o burro com iniciativa, sabe? Falou assim, não, não, tá errado. Vamos mudar isso aqui? Vamos fazer um sistema diferente? E o que que aconteceu? Eles tiveram a brilhante ideia de unificar a fila e transferir todos os pedidos em um posto. Porque o posto fiscal é responsável pela análise de vários impostos. Por exemplo, IPVA, ICMS e outros inúmeros impostos aí que eu não vou lembrar, que são impostos estaduais. Daí, eles falaram o seguinte, olha, e Campinas, por exemplo, vai fazer todos os de IPVA. Então, não importa onde você more. É IPVA? Vamos transferir pra Campinas. Ah, é tal imposto? Vamos transferir pra esse posto fiscal. E o posto responsável pela isenção de ICMS ficou o posto da Lapa. Então, se você mora em Americana, como eu, em Campinas, em Valinhos, em Vinhedo, em Jundiaí, qualquer lugar que você more, você vai fazer o pedido, você vai entrar numa fila única para o estado inteiro. E é só na Lapa que vai fazer essa emissão. E detalhe, a Lapa já era um dos postos fiscais, antes desse trabalho todo aí, dessa burro com iniciativa entrar no sistema aí, né? Já era um dos postos fiscais mais lentos que existia. E aí, o burro com iniciativa escolhe qual posto fiscal pra fazer tudo isso aí, pra aglomerar e colocar tudo? Não tá Lapa. E por isso que está demorando. Tem uma fila do estado de São Paulo inteiro esperando. Começou, segundo o Fidel, começou já a sair. Parece que tá acontecendo. Mas numa velocidade lenta. Vai ser mais demorado. Portanto, meu querido, não adianta pressionar concessionária, não adianta pressionar seu escritório de isenção. Está tudo parado nesse bendito posto fiscal por conta do burro com iniciativa. O cara que imaginou assim, não, burro com iniciativa, pra vocês entenderem, é a pessoa que tem, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não tem conhecimento, ele não sabe como fazer, né? E aí, ele acaba fazendo esse tipo de coisa. Era ruim antes? Era. Mas ficou pior agora, tá? Porque agora tá tudo esperando no posto fiscal da Lapa pra ser aí analisado e deferido ou indeferido, tá? Antes tinha a distribuição, era por CEP, agora vem tudo pra uma fila única. Então, pra todos do estado de São Paulo, tá esperando o posto fiscal da Lapa, tá? É o Brasil, é o Brasil, né? É o Brasil que é aquele lá. Quem é, política, né, meu querido? Quem é eleito não é o mais qualificado, mas o que tem a melhor base de aliados, né? E às vezes, às vezes não, quase sempre, quem vai comandar e tomar as decisões quando tá lá no poder, são os burros com iniciativa, que mudam o sistema, que já era ruim, né? Você pensa, vamos mudar? Vamos, vamos. E muda pra pior, né? Então, não adianta, não é concessionária, não é o seu vendedor. Vendedor, enquanto não fica pronto o ICMS, não tem como inserir pedido, né, do carro. E aí, é uma outra importância pra você, meu amigo indeciso, é aquele que fala assim, ah, vou lá ver aquele carro lá, faço o pedido do ICMS, e depois se aparecer outro melhor, eu cancelo, eu cancelo o pedido e faço outro. Meu amigão, se tá demorando pra você, quando você cancela, você tem que fazer um pedido de cancelamento lá na Lapa, e depois fazer um novo pedido. Eu acredito que lá pra 2025, você consiga uma nova isenção de ICMS, lá pro meio de 2025, pelo prazo que tá demorando, tá? E aí, é aquela coisa, aproveite as oportunidades. Hoje nós temos, ontem eu tava filmando o Jeep Renegade lá, com completão, com frenagem automática de emergência por 102 mil, por enquanto tem. você ficar moscando aí, esperando. Ah, o ano que vem eu peço, vou ver se aparece alguma coisa melhor aqui. Vai demorar 60, 65 dias pra sair seu ICMS, você pode não ter mais nem esse carro disponível. Então, se você tem vontade de comprar, tô planejando comprar daqui a três meses. Já começa a comprar, porque a compra demora, tá? É uma questão de programação. E, eu tô aqui pra te ajudar, Évora Isenções tá aqui pra te ajudar, as concessionárias, os vendedores estão lá pra te ajudar, mas existe o burro com iniciativa no meio do processo pra te atrapalhar. Então, sempre conte, né, que as coisas vão dar certo, mas sempre vai aparecer um burro com iniciativa aí pra... aí, atrapalhar a nossa vida, né? E Deus abençoe seu dia, espero ter ajudado na explicação do porquê tá demorando essa jossa de ICMS, e a culpa do burro com iniciativa. Tchau, Deus abençoe seu dia. Essa daqui é a Nissan Garouge de Piracicaba, aquele lá é o Brunão. Esse daqui, ó, é um presente que pode ser seu. Esse daqui, Brunão, é o Versa Sense, o melhor custo-benefício pra PCD hoje, né? Exatamente, Nelson. Versa Sense, o melhor custo-benefício, o carro mais em conta do mercado, e o mais completo da categoria, né, viu, Nelson? Isso aí, o melhor custo-benefício, o carro que já vem completo, frenagem autônoma de emergência, sensor de frenagem aqui, ó, rodas de liga leve, aquele espaço interno maravilhoso. Multimídia, viu, Nelson? Multimídia. Não falta nada. Não falta. Se você quiser pegar a câmera e mostrar uma volta do carro por dentro... Vou mostrar as imagens que você vai ver. Esse daqui, a gente vai fazer a entrega dele agora, só pra você ver, Nelson. Olha, que bacana, hein? E assim, vem pra cá, melhor atendimento, melhor avaliação do seu usado, a gente é especializado no processo, se não tem quem faz a documentação, a gente vai fazer, viu, Nelson? Vai cuidar de toda a documentação? É isso. Com nós, a gente faz tudo. Não tem como perder, né? Você quer um presente disso aqui pra você, meu amigo PCD? Exatamente. Aqui em Piracicaba, o telefone tá na tela, o Bruno vai te atender, vai fazer a melhor negociação. Melhor coisa. Leva pra casa, que isso aqui pode ser seu. Vale a pena, viu, Nelson? É isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.